Há quem diga que o governo Lula ainda nem começou formalmente e já obteve enormes vitórias. Primeiro, 48 horas de silêncio lá do Palácio do Planalto. Depois o dólar caiu, a bolsa subiu, o mundo o acolheu da maneira como o acolheu, começou limpezas de fascistoides em alguns veículos de imprensa. Mas eu lhe pergunto, aquele discurso patético do habitante ainda do Palácio do Planalto, aquele discurso patético foi, na verdade, o sinal de que o silêncio golpista falhou? Eu não tenho dúvida. Nós tivemos, entre tantos benefícios da vitória do presidente Lula, um silenciamento daquele patético que mora no Palácio da Alvorada por um dia e meio. Ele não foi para o Cercadinho, não produziu nenhum impropério, então, de fato, falhou. Ele não podia, de fato, contar com uma reação popular, porque ele também não tem capilaridade nesse aspecto. É importante distinguir entre influência via rede e organização da sociedade. Nesse ponto, eu quero dizer que o PT é quem ainda organiza, que o PT tem capilaridade para mobilizar no Brasil inteiro, ganhando ou perdendo. Isso é fora de questão. Não é uma ferramenta suficiente, mas é uma ferramenta importante. E o presidente da República, pelo fato de não ter um partido político, não ter nenhum tipo de movimento social que o expresse, porque não se pode dizer que esses agrupamentos fascistas tenham organicidade suficiente para fazer uma mobilização nacional, ficou provado que não tem. Fazem desordem. Ontem, gostam tanto de usar essas palavras, ontem eram eles, os baderneiros. Mas o fato é que eles não têm capacidade de fazer uma coisa dessas. Eu acho. Mas aí também, pelo que li na imprensa, e as especulações feitas, que o que o habitante do Palácio Alvorado ainda está aguardando é alguma negociação para o seu futuro. Que ele teme. Com razão. Porque quem deve, deve temer, né? E ele, afinal de contas, aprontou muitas. Ele é família nesse período todo. Então, eu acho que ele chegou a convidar os ministros do Supremo a irem encontrá-lo. E estes, afortunadamente, tiveram um bom senso de não irem lá. Ao que parece, depois daquele pronunciamento. Nem sei se aquilo se chama um pronunciamento. Não é uma, sei lá, uma enunciação fragmentada. E assim mesmo, o que mais me espantou? Cinco linhas e ele ainda teve que lê-las. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL